E agora o nosso assunto é o Congresso. No plenário da Câmara dos Deputados, a previsão para hoje é a votação em segundo turno da nova Previdência. Vencida essa etapa, já há outra reforma na fila, a tributária. Os detalhes com a repórter Mariana Jungmann. A expectativa é que a votação da reforma da Previdência aconteça na tarde desta terça-feira. Antes disso, os deputados terão que realizar duas sessões para completar o prazo de intertício entre as votações de primeiro e segundo turno. Assim que começarem a discutir a reforma, eles votarão o texto base, que terá que ter 308 votos favoráveis. Depois, discutirão os destaques, que a partir de agora podem ser apenas para suprimir trechos da reforma. Novas questões não podem ser inseridas nessa votação em segundo turno. Assim que a votação da reforma da Previdência for concluída aqui na Câmara dos Deputados, o governo já anunciou que enviará a sua proposta de reforma tributária e fechou um acordo com os presidentes da Câmara e do Senado para que as outras propostas de reforma tributária que já estão em tramitação nas duas casas sejam anexadas ao texto do governo, que passará a tramitar com prioridade. Nós fizemos um acordo e um entendimento para construirmos um texto que atenda os interesses da Câmara, do governo e do Senado e que possa, como disse, desburocratizar essa questão tributária. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.